Capítulo 1. Que? Eu? Um servo? Cê tá de brincadeira. A ideia original de tornar-me servo parecia-me errada ou então esquisita. Hoje compreendo que a recusei porque meu conceito de servo era o de uma pessoa que se achava mais ou menos entre um escravo africano, um personagem do livro Os Raízes e os milhares de trabalhadores migrantes que todos os anos, por ocasião da colheita, habitavam nas plantações e pomares dos Estados Unidos. Ambos representavam para mim uma imagem de ignorância, de pessoa maltratada, de falta de dignidade humana, simbolizavam muitas coisas a que o cristianismo se opõe. A imagem mental que fazia de um servo era-me totalmente repugnante. Vagando pela minha cabeça havia uma caricatura de uma figura patética, praticamente sem vontade e sem objetivo de vida, inclinada sobre o trabalho, espírito esmagado, sem qualquer autoestima, suja, enrugada e cansada. Em suma, uma espécie de mula humana que, dando suspiro de ressignação, vai se arrastando penosamente pela vida. Não sei porquê, mas essa era a imagem que fazia toda vez que eu ouvia a palavra servo. E, sinceramente, a ideia me aborrecia. E meu aborrecimento era crescido de um sentimento de confusão, quando eu ouvia alguém, principalmente pregadores, associando dois termos, servo e líder. As duas coisas me pareciam tão opostas quanto luz e trevas, um exemplo claro de um prego redondo no orifício quadrado. Lembro-me claramente de que, naquela época, pensava que eu, um servo, você está de brincadeira. E, talvez, essa seja também a primeira reação do leitor. E, se for, compreendo perfeitamente, mas você vai ter uma agradável surpresa. Tenho uma notícia maravilhosa para você, com base numa informação muito valiosa, e que, se for aplicada, transformará sua mente a toda a sua vida. Alegro-me só de pensar em como Deus poderá usar as palavras deste livro para ensina-lhes, como me ensinou, a verdade a respeito do verdadeiro servir e como precisamos melhorar nosso serviço cristão. Fez alguns anos li a respeito de uma fascinante experiência levada a efeito pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Ele teve lugar numa gaiola de cerca de 3 metros quadrados, projetada para abrigar confortavelmente 170 camundongos. Ali foram colocados oito animais, que em dois anos e meio se multiplicaram para 2 e 200. À medida que se processava o experimento, eram colocados ali também água, alimento e outros recursos necessários em quantidade suficiente para todos. Todos os fatores de mortalidade, com exceção do envelhecimento, foram eliminados. O Dr. John, psicólogo pesquisador, começou a observar entre os camundongos uma série de fenômenos estranhos que iam se sucedendo à medida que o número deles atingia o máximo. Ali dentro daquela gaiola, de qual não podiam escapar, a colônia começou a expressar sinais de desintegração. Os animais adultos formavam grupos coesos, nos quais havia mais ou menos 12 ratos. Nesses grupos, diversos ratos exerciam determinadas funções sociais. Os machos, que normalmente protegiam ansiosamente seu território, desistiram dessa posição de liderança, tomando uma atitude passiva que não lhe era característica. As fêmeas tornaram-se estranhamente agressivas, procurando expulsar os filhotes. Os filhotes pareciam não ter lugar naquela comunidade e foram se tornando mais e mais autoindulgentes. Eles se alimentavam, bebiam, dormiam e se limpavam de forma natural, mas não revelavam uma agressividade natural. Toda aquela sociedade de ratos, por fim, tornou-se confusa e sem coesão. E, ao fim de cinco anos, todos eles haviam morrido, embora houvesse ali abundância de alimento, água e outros recursos, e não existisse doença entre eles. O que os observadores acharam mais interessante foi o forte senso de independência, o excessivo isolamento dos ratos. Isso ficou muito claro porque o namoro e o acasalamento, que era a atividade mais complexa desses animais, foram as primeiras a serem interrompidas. Quais seriam, no ser humano, as consequências de uma vida em tais condições? Quais seriam os efeitos de uma condição de vida assim, num planeta do qual não podiam fugir, acrescido de fatores causadores de estresse? O Dr. Calhoun acredita que, em primeiro lugar, nossas ideias cessariam de reproduzir-se, e depois de ideias, os objetivos, ideais e valores ficariam perdidos. E isso está acontecendo. Nosso mundo está se tornando uma instituição imensa, impessoal e movimentada. Estamos dissociados uns dos outros. E, embora vivamos num mundo lotado, estamos sozinhos, distantes, aproximados por força das circunstâncias, mas desinteressados. Os vizinhos não têm mais longas conversas juntas acerca do quintal. Nossos gramados à frente das casas funcionam como modernos fossos que impedem a aproximação de invasores bárbaros. Arrogância e distanciamento tomaram o lugar do interesse e intercâmbio que havia antes. Parece que estamos ocupando um espaço comum, mas não temos interesses comuns. É como se estivéssemos num elevador regido por regras mais ou menos assim. É expressamente proibido conversar, sorrir, olhar-se diretamente nos olhos, a não ser com permissão. Embora seja penoso para nós ter que admitir isso, aqui nesse grande país estamos perdendo contato uns com os outros. Nossos impulsos de auxiliar, incentivar, sim, de servir ao próximo estão se desvanecendo. Tem havido casos de pessoas que presenciam um crime, mas se recusam a prestar qualquer socorro à vítima, por temerem se comprometer de uma forma ou de outra. Até mesmo nossos valores fundamentais estão se diluindo nesses dias confusos em que vivemos. E, no entanto, são essas coisas que constituem a essência de uma vida feliz e realizada. Lembram-se daquela grandiosa declaração bíblica de segurança gravada na rocha de Romanos 8? Refirmo aos versículos 28 e 29. Vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É possível que nunca tenhamos parado para considerar o fato de que Deus tem apenas um grande objetivo para a vida de todo o seu povo, conformar-nos à imagem de seu filho. É hora de soprarmos a poeira que se acumulou sobre esse propósito eterno, agora que nossa gaiola está superlotada e estamos nos distanciando cada vez mais uns dos outros. Mas o que exatamente que o Pai Celeste deseja criar em nosso interior? O que é uma imagem de seu filho? Pois bem, em vez de nos afundarmos até o pescoço em mares teológicos, acredito que a resposta se encontra nas palavras do próprio Cristo e é uma resposta bem simples, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nada de muito palavreado, apenas uma afirmação direta. Ele veio para servir e dar, então tem lógica afirmarmos que ele deseja o mesmo de nós. Depois de havermos feito membros de sua família por meio da fé em seu filho, Deus pretende formar em nós a mesma qualidade de sua vida que tornou Jesus diferente de todos os homens de seus dias. Ele está empenhado em formar o seu povo a mesma disposição de servir e dar, que caracteriza o seu filho. Nada é mais alentador do que ver um coração de servo e um espírito dadivoso, principalmente quando o vemos numa pessoa que muitos considerariam uma celebridade. Há alguns anos, eu e minha esposa fomos assistir à Convenção Nacional dos Comunicadores de Rádio e Televisão, evangélicos realizados em Washington. Um dos principais preletores era o coronel James Earing, antigo astronauta que fez parte da primeira equipe que andou na Lua. Ele falou da emoção que foi deixar o planeta e vê-lo diminuindo em tamanho. mencionou o momento em que ficou a assistir ao nascimento da Terra e pensando no enorme privilégio de participar daquela equipe de astronautas. E quando já voltavam para a Terra, começaram a pensar que muitos iriam considerá-la um super astro, uma celebridade internacional. Sentimos seu verdadeiro lugar diante da grandiosa bondade de Deus. Earing revelou ali seus sentimentos, mais ou menos nos seguintes termos. Quando voltava para a Terra, compreendi que era um servo e não uma celebridade, pois isso agora me encontra aqui como um servo de Deus nesse planeta Terra para falar do que vivi, a fim de que os outros possam conhecer a glória de Deus. Deus permitirá a esse homem a aprender dessa pequena gaiola o que chamamos de Terra. E nessa oportunidade revelou-lhes uma lição básica que todos nós faríamos muito bem se aprendêssemos, servo, não celebridade. Estando como estamos, presos à rotina constante da vida veloz desse século XX, correndo de um aeroporto para o outro, procurando cumprir nossos compromissos, tendo a responsabilidade de tomar decisões importantes e tendo que fazer diferente as pressões que nos são impostas pelas expectativas a nosso respeito e as nossas próprias também. É fácil perder à vista nosso objetivo básico de ser cristão, não é verdade? Até mesmo uma senhora ocupada com filhinhos pequenos enfrenta esse problema. Montes de roupas para passar e as intermináveis atenções exigidas pelo marido e filhos bloqueiam a sua visão do quadro principal. E se o leitor é mais ou menos como eu, já deve ter pensado. Eu daria tudo para ter vivido no tempo em que Jesus andou sobre a Terra. Como deve ter sido maravilhoso sentar ali com um dos doze apóstolos e beber todas aquelas verdades que ele ensinou. Eles devem ter aprendido bem a servir e a dar a si mesmo, certo? Errado! Permita-me voltar por um instante a uma das cenas que demonstram como aqueles homens eram pessoas como nós. Refiro-me a uma ocasião em que a popularidade do Senhor se achava em ascensão. O conhecimento do seu reino se expandia e os seus discípulos começaram a preocupar-se em serem reconhecidos como membros de seu seleto grupo. E o aspecto mais interessante desse relato é a presença ali da mãe de dois dos discípulos. É a esposa de Zebedeu, um pescador da Galiléia, a mãe de Tiago e João. Vamos examinar o pedido dela. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele. Que queres? Ela respondeu. Mande que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à direita e o outro à esquerda. Não sejam muito severos com essa presada mãe judia. Ela tem muito orgulho dos filhos. Já vinha pensando em fazer esse pedido havia um tempo. Provavelmente suas intenções eram boas e talvez estivessem vendo as coisas da maneira certa. Ela não pediu que os filhos ocupassem a posição central. Lógico que não. Esse lugar pertencia a Jesus. Mas como qualquer boa mãe que procura aproveitar as oportunidades que surgem na vida para se obter uma boa promoção, ela apresentou Tiago e João como candidatos às posições de número 2 e 3. Queria que as pessoas tivessem em alta conta seus dois filhos que haviam deixado suas redes e entrado nesse ministério promissor. Eles estavam entre os 12. E isso merecia um relacionamento público e também um reconhecimento. Caso o leitor esteja se indagando como os outros reagiram a esse pedido, leia o versículo 24. Ali diz que os 10 indagaram-se. Sabe por quê? De modo algum iriam ceder àquela posição de honra, assim sem resistência. Ficariam irritados ao pensar na possibilidade de Tiago e João receberem a glória que eles desejam. E você, já passou por isso? Com firme convicção, Jesus respondeu ao pedido da mãe com um comentário muito grave. Não sabeis o que pedis. Isso deve ter doído. Ela achava que sabia. Fascinada como estava por aquele seu mundo de soldados, cheios de medalhas, de imperadores e com coroas cravejadas de pedra, governadores atendidos por escravos e até mercadores com tantos empregados, seria mais que apropriado que seus dois filhos estivessem em seus tronos, principalmente porque eram membros importantes do movimento divino, que em breve seria reino. Um governante tem que ter seu trono. Não. Esse movimento é diferente. Jesus chama seus discípulos à parte e lhes explica o contraste marcante que há entre a filosofia e a do mundo em que vivem. Leamos suas palavras lenta e atentamente. Mateus 20, do 25 ao 28, que diz Então Jesus, chamando-os, disse Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No sistema do mundo, existem diversos níveis de autoridade. Isso acontece hoje, não há dúvida. No governo, nós temos o presidente, o ministério, e também um amplo corpo de pessoas selecionadas, as quais gostam de certos privilégios inacessíveis ao cidadão comum. No plano militar, temos oficiais e soldados, e cada um desse grupo tem as suas subdivisões. Nos esportes, existem os jogadores e os técnicos. No mundo dos negócios, diretores de grandes companhias e vários graus de autoridade entre os gerentes e o pessoal, chefes de repartições, encarregados e operados. Os empregados têm que bater cartão, chegar a hora, trabalhar muito e não procurar se aproveitar do patrão. Aqueles que resolvem não se submeter a essas instruções são conhecidos por um nome, desempregados. Por quê? Porque quem manda é o patrão. E é dessa maneira, não funciona esse sistema. É como Jesus explicou. Os maiorais exercem autoridade sobre eles e em seguida acrescenta. Não é assim entre vós. O que não é assim? Na família de Deus só existe um grande grupo de indivíduos, servos. Aliás, esse é o modo de se chegar ao ápice do reino dele. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo. Isso são palavras esquecidas por vezes. E essas palavras parecem estar esquecidas até mesmo em muitas igrejas, com seus pastores de finíssima educação, seus executivos de alta posição e cantores que são verdadeiros astros. Infelizmente, parece que não existe a mentalidade de servo em tais ambientes. Mesmo em nossa atividade cristã, nossa tendência é nos deixar envolver nessa corrida para o sucesso e para posições melhores. E assim perdemos de vista nossas condições básicas de seguidores de Cristo. A síndrome do celebrismo, tão presente em nossas ideias cristãs e em nossas atividades simplesmente não combina com as atitudes e mensagens de Jesus. Adotamos um padrão de comportamento no qual as celebridades e os indivíduos mais importantes das igrejas costumaram-se a dar as ordens. E é difícil ser servo quando estamos sempre dizendo aos outros o que fazer. Deixe-me explicar melhor o que quero dizer. No corpo de Cristo só existe uma cabeça. Jesus Cristo é o Senhor do seu corpo. Olha o que diz Colossenses 1, do 15 ao 18. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Nenhum ser humano pode ter a ousadia de ocupar essa posição. Um homem de nome de Óstrefe, de João, menciona em sua terceira carta, tentou fazer isso e foi abertamente repreendido pelo apóstolo. Ele se tornou um exemplo para todo aquele que deseja tornar-se o chefe da igreja, entre aspas, por ser um membro de uma comissão, um pastor, um professor, um músico, um líder, um pastor, seja quem for essa mentalidade de Óstrefe, não tem lugar no corpo. Só Cristo é a cabeça. Todos os outros, todos nós, achando-nos incluídos no corpo que Jesus falou em Mateus 20. Somos servos. Mas é provável que o leitor esteja dizendo, mas é necessário haver liderança na igreja para que a obra seja realizada. É, eu concordo, mas há de ser uma liderança com o espírito de servir a todos. Sabe o que é? Não interessa muito que tipo de governo eclesiástico sua igreja adotou, desde que seja um em que todos os que se acham envolvidos no ministério, sejam eles líderes ou não, se vejam como pessoas que servem, que dão, o que realmente importa é a atitude. Talvez o melhor exemplo disso e a exceção do próprio Cristo seja o que um jovem judeu de Tarso que se transformou radicalmente passando de obstinado líder para os judeus a servos de Jesus Cristo. Paulo, que transformação notável e que homem notável. É bem possível que alguns tenham a ideia de que Paulo abriu seu caminho na vida à força como um navio de guerra, se corta as ondas no mar, lutando e rompendo em direção aos seus objetivos. Ele era importante demais para se preocupar com os menos importantes ou com aqueles que atravessam seu caminho. Afinal de contas, ele era Paulo. Devo confessar que essa imagem não é muito diferente do que fiz dele nos meus primeiros anos de crente. Para mim, ele era uma mistura de John Wayne, um Clinton e um Hulk cristão. Quero dizer, era um realizador. Mas essa falsa imagem começou a se dissipar quando fiz um estudo aprofundado a respeito de Paulo, de seu estilo, suas descrições de si mesmo e mesmo de seus comentários às várias igrejas a quais escreveu. Vim a descobrir que aquele homem que eu idealizava como sendo uma verdadeira primadona, considerava-se exatamente o contrário disso. Quase sem exceção, ele iniciava sua correspondência com as palavras Paulo, servo de Cristo Jesus. Primadona é a pessoa que ocupa a posição de destaque, por isso se julga como direito a certas regalias, tornando-se temperamental. E quanto mais eu meditava nessas palavras, mais ele me impressionava. Esse homem, exatamente aquele que poderia esperar um tratamento preferencial e uma elevada posição de autoridade sobre os demais, muitas vezes referiu-se a si mesmo como servo de Deus, espantoso. Na verdade, ele era um apóstolo, mas se comportava e se conduzia como servo. Quanto mais eu pensava sobre esse particular, mais encontrava a evidência bíblica que o confirmavam. Aliás, tudo o que aprendi sobre isso se encaixa em um dos três grupos de características do servo que damos a seguir. A autenticidade, a humildade genuína e a sinceridade absoluta. Autenticidade. Vejamos a seguir palavras do apóstolo ao Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada ser entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. 1 Coríntios 2, do 1 ao 3. Mas alguém poderá responder que nada, ele estava apenas sendo modesto. Não está, não. Se compararmos essas palavras com a opinião dos outros a respeito deles, as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. 2 Coríntios 10, 10. Isso é um choque para nós. Vemos aí que ele não era assim tão perfeito. Perfeito, afinal, e o que é melhor, não procurava esconder esse fato. Reconheceu abertamente perante os amigos de Corinto que era fraco, temeroso e até temera quando estiver diante deles. Admira essa sinceridade deles. Todos a admiram quando essa atitude é genuína. Faz algum tempo encontrei, não lembro onde, uma descrição bastante vívida do apóstolo Paulo, um homem de estatura mediana, cabelos crespos, pernas finas e abaulatadas, olhos saltados, sobrancelhas cheias, nariz compridos e lábios grossos. Puxa, certamente ele não se parecia em nada com um dos nossos ídolos populares de hoje e sabemos com certeza que sofria muito com sua vista fraca e ainda há quem diga que ele era corcunda. Sem disfarçar nada de suas fraquezas humanas, mas leia Romanos 7. Se você ainda insiste em acreditar que ele fosse sobre-humano, ele expõe abertamente a sua verdadeira condição, tinha problemas e reconhecia isso. Um servo age assim. Os aspectos de sua vida não eram todos perfeitamente controlados e ele não escondia esse fato. Um servo é assim. Já podemos ver aí alguns dos aspectos positivos de se ter um coração de servo. Paulo reconheceu a sua condição de ser humano falível, humildade genuína. Voltemos por um instante à primeira carta aos coríntios. Ali Paulo reconhece também o seguinte, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em línguas persuadias, vivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. Para um pregador isso é uma declaração e tanto. Ele chega ali diante deles e afirma não apenas que não tem capacidade de persuasão, mas também a razão disso, que ele não se deixa um levar pela capacidade dele, mas sim pelo poder de Deus. Aí está um aspecto bem autêntico da humanidade de Paulo e encontramos palavras semelhantes em seus escritos várias e várias vezes. Estou convencido de que aqueles que foram por ele instruídos pessoalmente iam ficando cada vez menos impressionados com a pessoa dele e mais admirados com o Cristo vivo. Quando a pessoa segue em líderes muitos consuls da sua imagem própria, o exaltador aí é um homem. Ele é colocado num pedestal e acaba tomando a posição na cabeça da igreja. Quando as pessoas seguem líderes que têm coração de servo, o exaltado é Deus. Esses homens falam de pessoas de Deus, do seu poder, da sua obra, do seu nome, da sua palavra. Tudo para a glória de Deus. Quando apresentar aqui como sugestões dois testes que ajudam a revelar a verdadeira humildade, um, quando confrontado não demonstra espírito defensivo. Isso revela disposição para ser responsável pelos seus atos. A verdadeira humildade opera sobre uma base filosófica bastante simples. Nada a provar, nada a perder. Dois, um desejo autêntico de servir aos outros. Estou me referindo a uma consciência sensível e espontânea das necessidades dos outros. Um verdadeiro servo está sempre atento aos problemas que os outros estão enfrentando. Existe nele aquela humildade de espírito que está continuamente procurando meios de servir e de dar a si mesmo. Sinceridade absoluta. Por último vamos examinar uma outra característica do servo integridade sinceridade absoluta. Lembre-se das palavras abaixo. Vamos ler 2 Coríntios 4 do 1 ao 2. Pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecendo pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade e dessas. 1 Tessalonicenses 2 do 3 ao 4 Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza nem se baseia em dolo pelo contrário visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho assim falamos não para que agrademos a homens e sim a Deus que prova o nosso coração realmente quase não é preciso acrescentar mais nada a sinceridade traz consigo uma bela e confortante simplicidade o que aconteceu também com o verdadeiro servo de Deus nada de segundas intenções nada de intuitos ocultos uma total ausência de hipocrisia uma ambiguidade de jogadas políticas e de superficialidade verbal quando nossa vida é caracterizada pela sinceridade total integridade não há necessidade de manipular os outros se cultivarmos o verdadeiro gosto pelo qual é real e genuíno chegará um momento em que os valores que substituem o que é real não nos atrairão mais ainda estou longe de esgotar esse assunto mas creio que isso basta para recomeçar temos que passá-la por uma das tempos de trás e deixá-los cozinhando por uns instantes em fogo brando até de passar ao capítulo seguinte pare um pouco para pensar em você pense nessa possibilidade de se tornar certo pense em coisas como autenticidade humildade genuína e sinceridade absoluta ser autêntico essa é a principal mensagem desse capítulo ser exatamente como somos interiormente e depois permitir que Deus desenvolva em nós uma forma de servir que seja adequada a nós faz algum tempo descobrir um livrinho de história para crianças que continham uma mensagem para adultos a personagem principal é um pequenino coelho de pelúcia novinho e brilhante que se transformava em um coelho de verdade deixando de ser apenas um brinquedo numa prateleira enquanto está enfrentando os primeiros conflitos na tentativa de ajustar-se como talvez você esteja enfrentando com relação ao conceito de servidão ele entra em conversa com o velho gasto e querido cavalo de pano e com diálogos os dois tratam explicando claramente que venho tentando dizer neste capítulo ele constitui conclusão adequada e precisa para ele o cavalinho era o brinquedo mais antigo daquele quarto de criança era tão velho que seu pelo castanho mostrava muitas falhas aparecendo a costura embaixo dele e a maior parte dos pelos de sua longa cauda haviam sido arrancados para se fazerem colarzinho de contas ele era bastante experiente pois já vira pois já vira inúmeros brinquedos automáticos chegarem ali cheios de orgulho e arrogância mas que com o passar do tempo quebravam as cordas e morriam ele sabia que todos não passavam disso pois a magia do quarto de brinquedos é estranha e maravilhosa e somente aqueles que já eram velhos e sábios experientes como cavalinho compreendiam bem o que é ser de verdade indagou o coelhinho certo dia quando estava deitada ao lado do cavalinho perto da lareira antes de antes de a ama vir arrumar o quarto é ter dentro da gente uma coisinha que faz zumbido é uma chavinha de dar corda ser de verdade não tem nada a ver com a maneira como somos feitos respondeu cavalinho é uma coisa que nos acontece quando uma criança nos ama durante um longo tempo isso é não apenas gosta de brincar conosco mas nos ama realmente a gente